Zaman Tribal é formado pelas alunas avançadas de Aline Mourana em American Faber Style, que segue o espaço de sua diretora procurando instrução nacional e internacional com professoras renomadas e certificações em APS diretamente de sua criadora Carolina Neris, no Brasil e no exterior. Zaman Tribal é um precioso conjunto de individualidades brilhantes pioneiras pelo amor ao American Faber Style. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.